Oi, aqui é a Dani e depois de ter sido atropelada pela avalanche do fim do ano, eu voltei e hoje eu vim aqui pra falar algumas coisas que eu não pretendo, de jeito nenhum, levar pra 2018. Em 2017 aconteceram muitas coisas boas, assim como aconteceram muitas coisas ruins, como é a vida de qualquer pessoa, acontecem coisas boas e ruins. Muitas das coisas que aconteceram, que eu posso classificar de ruins, aconteceram por conta de atitudes ou de hábitos que eu tenho. E eu não gostaria de levar esses hábitos pra 2018 e nem de levá-los pra meu futuro. Então eu vim falar aqui 5 coisas que eu não pretendo, eu não quero mesmo levar pra 2018. Quais são essas coisas? A primeira delas é procrastinação. A minha vida, desde que eu me entendo por gente, eu procrastino demais. E isso é muito ruim, porque ao invés de eu estar fazendo coisas muito legais, ou de terminar logo as coisas que eu preciso fazer, que não são tão legais assim, pra poder fazer as coisas que eu quero, eu fico procrastinando. E isso não é nem um pouco legal. Então em 2018 eu não quero procrastinar. Não quero, não quero, não quero, não quero. A procrastinação é um hábito muito ruim e me deixa sempre muito pra baixo, porque eu tô sempre pensando que eu poderia estar fazendo alguma coisa útil e não estou fazendo. E aí eu acabo ficando de mal comigo mesma. E é um ciclo vicioso que não acaba nunca e eu preciso sair dele. Outra coisa que eu não quero levar pra 2018, porque eu não preciso, é preguiça. Gente, preguiça é um negócio que faz tão mal. Eu não vou levar pra 2018 a preguiça. Eu não vou ter preguiça de fazer as coisas que eu gosto. Eu não vou ter preguiça de fazer as coisas que eu quero. Eu tenho preguiça de sair de casa. Então isso é uma coisa bem problemática pra mim. Porque na hora que eu estou fazendo as coisas é sempre tão legal, sempre tão maneiro. Na hora que eu tô no treino do roller derby é muito legal. Na hora que eu tô com os meus amigos é muito legal. Mas até eu chegar lá a preguiça me domina e muitas vezes eu fico em casa por causa da preguiça. Então em 2018 a preguiça vai ter que ficar de lado. Sabe o que mais que eu não vou levar pra 2018? Tralha. Isso mesmo. Eu preciso destralhar a minha vida. Então em 2018 eu quero me ver livre de tudo quanto é tralha. E não só tralhas físicas, objetos, coisas que eu possuo. Mas também tralhas emocionais. Eu não quero mais ficar com sentimentos que eu não preciso. Eu não quero mais me relacionar com pessoas que não me fazem bem. Eu não quero mais me ocupar com coisas que não valem a pena. Então eu preciso destralhar a minha vida. 2018 vai ser o ano em que isso finalmente vai acontecer. Na verdade já é um processo que eu tenho feito há algum tempo. Muito devagarinho, mas 2018 vai ser o ano em que isso vai ser possível. A quarta coisa que eu não pretendo levar pra 2018 é desorganização. Tá tudo meio conectado. Preguiça, procrastinação, tralha e desorganização são coisas que estão muito conectadas. E que vão entulhando a minha vida e me deixando cada vez mais ansiosa. E mais querendo sair dessa montanha de tralha e montanha de sentimentos ruins. E montanha de preguiça e montanha de procrastinação que eu tô vivendo. Então em 2018 eu não pretendo mais ser uma pessoa desorganizada. Outra coisa que eu também venho tentando fazer já há um tempo. Mas a minha meta é que em 2018 eu consiga. E a última coisa que eu não quero levar pra 2018 de jeito nenhum é medo. Sim. Eu sempre tive muito medo de muitas coisas. Medos mais palpáveis. Medos mais simples como medo de altura. Medo de velocidade. Que são medos físicos que dependendo do tipo de altura e da situação que eu tiver lá em cima. Ou da velocidade que eu tiver, do jeito que eu tiver. Podem me causar algum mal físico. Mas não só isso, sabe? Porque é um medo que me trava. Então eu deixo de fazer coisas por causa do medo que eu sinto. E eu sinto medo de tanta coisa. E de cada coisa assim que... É bobo às vezes. Então em 2018 eu não quero ter medo. Eu venho há um tempo já tentando me livrar desse medo. E cada vez que eu consigo superar algum medo é tão legal. Mas tão legal. É tão bom. Eu me sinto tão bem. E eu faço coisas tão incríveis por causa disso. Que em 2018 eu não quero mais ter medo. Eu quero poder fazer as coisas de fato. E não ficar me travando. E não ficar me punindo. E nem me privando das coisas legais. E das aventuras que eu posso viver nesse mundo. Por causa de medo. Então em 2018 essas coisas vão ficar lá no passado. E eu vou poder realizar muitos objetivos. Que essas cinco coisas estavam me impedindo de realizar. Então eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários. Uma coisa que vocês não querem levar pra 2018 de jeito nenhum. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. De deixar um like bem maroto. Porque isso ajuda um monte o canal a crescer. E de compartilhar nas redes sociais. Todas que vocês tiverem. E não esquece. Eu tenho Instagram, Twitter e a página no Facebook. Que vocês também podem me seguir por lá. E antes de terminar esse vídeo. Eu queria desejar pra todo mundo que tá me assistindo. Um ótimo ano novo. Um feliz 2018. Então eu vejo vocês em 2018. Um beijo. E até a próxima.